Oi gente, hoje é dia de geleia de ameixa. Essa geleia aqui ó, de uma consistência muito fina, delicada. Ela é uma geleia sem pedacinhos, diferente da outra do outro vídeo que eu fiz que tinha pedacinhos da ameixa. Então essa aqui é uma geleia muito fininha, ótima para passar numa bolacha, no pão, para comer com coalhada. Aqui a gente come muito com iogurte, come muito com coalhada. Então ela serve para recheios também de bolos, de pavê. É uma geleia maravilhosa, muito fininha e delicada. Para fazer nossa deliciosa geleia de ameixa, eu vou usar 700 gramas de ameixa seca sem semente. Eu coloquei toda a ameixa no liquidificador, agora eu vou colocar água e vou bater. Agora que eu bati, eu vou despejar na panela. Olha como é que tá lindo o nosso creme. Aí nós vamos adicionar 7 colheres de sopa de açúcar. Eu tô usando esse açúcar orgânico cristal aqui, ó. Mas você pode usar qual você tiver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora nós vamos mexer no fogo mínimo. Essa geleia vai ficar mais fininha do que aquela do outro vídeo que eu fiz no canal, que aquela eu fiz picando os pedacinhos com a faca e cozinhando. Aí ficou uma geleia com pedacinhos de fruta. Essa aqui não, eu bati no liquidificador. Então ela ficou uma geleia mais fininha, melhor para passar em bolachinhas, para passar em bolachinhas, em pão, mas também serve para fazer recheios também. Ó, no ponto que ela tá borbulhando, nós vamos colocar mais 7 colheres de sopa de açúcar. 2 colheres para cada 100 gramas de ameixa. Nesse ponto que tá aqui, ó, que ela já deu uma engrossada boa. Então agora nós vamos desligar e esperar esfriar para usar e para guardar. Olha, agora que deu uma esfriada, eu vou colocar nesses potinhos de 200 ml cada um. Rendeu 9 potinhos, ó, de 200 gramas. O rendimento dela é muito bom. Você pode fazer para vender ou para uso próprio. Aí você pode colocar a tampinha e colocar na geladeira. Eu costumo colocar até uma etiquetinha, eu vou mostrar. Eu costumo pregar essas etiquetinhas que a gente compra assim, desse jeito aqui, ó, nos tubinhos. Aí eu coloco na tampinha a data da fabricação. Ó, hoje é 11 de sete de 2017. Então eu prego na tampinha e também escrevo geléia de ameixa. Porque eu faço outras geléias também, ou a pessoa vê por fora e não sabe o que que é, na geladeira. Ou então quem faz para vender também, é muito interessante colocar o nome e a data da fabricação. Ela é muito gostosa, fácil de fazer e se você gostou dessa receita, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E aí